Bem-vindos editores e editoras, meu nome é Rafael Rossano e hoje iniciamos uma nova série aqui no canal onde eu vou estar compartilhando as artes semanais ou então mensais da galera que eu acompanho pelo Instagram. Essa vai ser uma série que vai melhorando muito com o tempo, de acordo com que todos vão praticando e se dedicando a criar suas artes. Então a única maneira para você continuar acompanhando e ver todos os episódios é se inscrevendo e ativando o sininho. Além também que eu agradeço e muito pelo seu comentário. Então vamos nessa com a nossa primeira arte, grandíssimo Paul, eu ando gostando muito do seu feed, isso porque eu estou estudando 3D, mas principalmente porque as suas artes são realmente muito boas. Parabéns Paul, uma grande inspiração para mim. Essa bela cena do Paulo, eu adoro muito esse momento do dia com as cores bem love. Um dos perfis que eu acredito que vai crescer e muito, o Mr.20T Valentim com essa arte eletrizante e fantástica. Esse cara que já foi muitas vezes meu professor e dono de um dos plugins mais famosos do Photoshop, o Composite Nation. Mario A.M. sempre mandando muito bem. Não podia esquecer o Mr. Robert, mais conhecido como Craftings Visuals, com essa cena que construímos para um vídeo speedyart que saiu no seu canal. Assista também. Essa arte que compõe um perfil incrível do Daemon Graphics, fantásticas essas cores e toda a energia do seu perfil. Meu xará que é uma máquina de produzir artes incríveis com ilustrações que misturam realismo com o irreal também. Fantástico. Grande Daniel sempre mandando muito, ele que já domina o mercado artístico publicitário de BH, parabéns cara. Essa arte incrível também eletrizante com o super movimento do Sérgio, apenas uma entre várias incríveis no seu perfil. Artes com temática cyberpunk, é lá mesmo que você encontra. Outro perfil que eu gosto muito de acompanhar é o Mr. Jim Werner, com suas artes super vibrantes nas cores e consequentemente também nas suas histórias. Um perfil inteiro com artes incríveis feitas pelo celular. Me inspiro muito na Nisa que tem muita criatividade e aparentemente nem se limita por estar editando apenas no celular. E pra fechar, a beana.art que eu conheci recentemente, mas já tá sendo também fruto de grande inspiração pra mim. Pra você que assistiu o vídeo até aqui, não se esqueça que os próximos vão ser uma continuação desse. Então pra você não perder, já se inscreva e clica no sininho também. Espero muito que vocês tenham gostado, eu agradeço muito pelo seu comentário. E a gente se encontra novamente em super breve. Tchau, tchau.